Música Estão ligadas as nossas vitórias, você pega o Espírito, Que Espírito é esse? Claro que é de que eu bebo do Espírito, da palavra profética, Para 2024, prepare-se para atravessar o Jordão da sua vida, E possuir a sua terra prometida, Diga, eu estou me preparando, e é isso que eu vou viver, Em nome de Jesus, amém, Sentem-se por gentileza, maravilhoso, incrível, Obrigada Deus, estude as consequências, Então, uma vez que você estudou as consequências, Não é difícil tomar decisões, O problema é que muitas pessoas tomam decisões, Sem sequer pensar no que isso vai levar, Vai acarretar para onde vai levá-las, Vai acarretar o quê? Vai trazer o quê para elas? Porque a verdade é que nós não vamos ter que conviver com as decisões, Mas com as consequências dessas decisões, E uma vez que você estudou as consequências, Você prestou atenção, você buscou, Na história, Na vida de pessoas que talvez estão aí do seu lado, As consequências das escolhas delas, E para você está tudo certo, Então vá em frente, Mas o triste é que a gente vê, Pessoas tomando decisões com base no grupo, Mas elas não vão ter que dormir com o grupo, Elas vão ter que dormir com a consciência delas, E muitas vezes elas passam por cima da consciência, Do que elas sabem que é certo, E seguem uma direção, Que por fim, Vai atrair para elas, Consequências danosas, Não conhecemos o que é certo, Até que o errado seja definido, E a palavra de Deus define muito bem o que é errado, O que é certo, O que é certo, O que é errado, A lei, E a raiz da palavra lei, Quer dizer normal, Algo, Pode se tornar normal para a maioria, Porque foi transformado numa lei, Mas nós vivemos com base em leis maiores, E ainda que seja normal, Legalmente, Correto, Certo, Para todo mundo, Nós precisamos saber, O que é errado diante de Deus, E nos firmar, Naquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado, Toda lei criada se torna em cultura, Quando Deus projetou Israel para ser a nação vitrine do mundo, Por exemplo, Ele deu leis para que uma cultura, Hábitos e costumes se estabelecessem naquele povo, E o problema de Israel foi exatamente quando Israel começou a abraçar uma outra cultura, Se você, Vai lendo, Principalmente, Se você já terminou o livro de Josué, Leia o livro de Juízes, Medita hoje, É tão rapidinho, Eu ainda fiz uma reunião terça-feira, Baseada nessas escrituras, O capítulo 1 de Juízes, O capítulo 2 de Juízes, Porque ali você encontra, As concessões, Aliás, o capítulo 1 é um capítulo, Que deveria ter como título, Concessões de Israel, Aí você vai ver o que as concessões, Fazem na vida de uma pessoa, Quando você vai para o capítulo 2, O Senhor já começa dizendo, Eu tirei vocês do Egito, Eu dei essa terra para vocês, Eu dei uma ordem, Quem está lendo a Bíblia, Já passou por êxodo, Já passou por essa parte, Então está lá em êxodo, Você já passou essa parte, Que o Senhor fala, Vocês devem expulsar todo mundo, Porque se vocês não expulsarem, Eles vão se voltar contra vocês, Vão se tornar como chicote nas costas de vocês, E espinho nos olhos de vocês, Já leu essa parte? Ó que ele avisou, E quando Deus avisa, Tudo que Deus nos orienta, Ele não está tentando tirar alguma coisa, Ele está só nos ensinando, A viver uma vida plena, Ele falou, Vocês precisam demolir os altares, Derrubar os deuses deles, Porque senão isso vai voltar contra vocês, Vai ser uma armadilha para vocês, Aí lá na frente, Gerações e gerações já tinham vindo e ido, Está lá o Senhor dizendo, Eu mandei vocês expulsarem, Eu avisei que eles iam voltar contra vocês, E que os altares, os deuses deles, Iam se tornar uma armadilha para vocês, E ele faz uma pergunta, Por que vocês não me obedeceram? Essa pergunta de Deus, Ela é tão impactante, Que só de você ler, Você sente o abalo interno, Deus falando com o povo, E aí ele diz assim ó, Agora eu não vou expulsar os que ficaram aí, Ou seja, Vocês tiveram a graça, Os portais foram abertos, Mas vocês perderam as oportunidades, Você não lendo o livro de, De, Josué, E também, O primeiro capítulo de Juízo, Você vai ver que não cabe, Se o Senhor entregou, Uns, Por exemplo, Judá, A não conseguiram expulsar os Jebuseus, Como não conseguiram? Se Deus tinha entregado, Aí a alegação foi o que? Os carros de guerra, Feitos de ferro, Mas eles vinham vencendo, Você vê a quantidade de conquistas, Porque agora, Eles travam, Num problema, Esse problema, Me trava, E eu não consigo vencer, Não, A palavra, Não consigo, Eles, Apresentaram, Dessa maneira, Mas não cabe, Aí você vai vendo, Que aí, Benjamim não expulsa, Aí você vai ver, Que o outro, Não expulsa, Uma outra tribo, Porque eles estavam, O inimigo estava decidido a ficar, Porque assim que começa, Vai abrindo, Vai dando margem para o mal, Ele vai ganhando força, Agora o inimigo, Já está dizendo, O que ele quer ou não quer, A expressão deles é, Não, nós deixamos, Mas é só para trabalhos forçados, Quer dizer, Eu estou obedecendo, Do meu jeito, Ó senhor, Tá? Ó, eu deixei só esses aqui, Mas ó, Fica tranquilo, É só para trabalhos forçados, Eu tenho total controle, O senhor sabia, Que eles não tinham controle nenhum, Que aquilo era, Eles estavam fazendo concessões, E que aquilo ia voltar contra eles, Então na verdade, O senhor estava o tempo todo, Protegendo eles, E lutando para fazê-los entenderem, Mas quando não faz isso, Porque o que vocês não resolverem aqui agora, Vocês terão um problema grande lá na frente, Lembra, Quando, Saúl, Não eliminou totalmente os amalequitas, Aí você vai para o livro de Esther, Tem, Lembra do rei, Agag? Lembra, Então que Ramã era um agadita? Ou seja, Um amalequita? E Ramã, Ele conspirou, E conseguiu do rei, Um decreto, Para exterminar com os judeus, Um trabalho mal feito, Gerações depois, O problema estava se manifestando lá, Então quando Deus disse para Saúl, Ó, É para eliminar, Com tudo que respira, Você não vai deixar nada, Aí ele vai e separa o que ele julgava melhor, O que que ele fez? Ele obedeceu parcialmente, Então vamos lembrar daquela frase, Que eu sempre falo, Pequeno, Não significa, Insignificante, E obediência parcial, É desobediência, Então a gente quer se convencer, Como foi a explicação de Saúl, Não, mas a gente deixou o melhor das ovelhas, Para sacrificar o Senhor, Qual foi a resposta de Samuel? É melhor obedecer, Do que sacrificar, É melhor obedecer, Do que sacrificar, Eu ainda disse isso, Na minha reunião terça-feira, Que, Eu quero, Que as pessoas, Venham para o altar, Venham orar, Venham buscar, Venham fazer, Mas eu, Eu, Por ter muita experiência já com pessoas, Eu já vi esse filme, A pessoa não faz o que ela tem que fazer, Lá na beirada da cama dela, Lá no dia a dia dela, E ela quer cobrir o que ela não fez, Vindo e botando um colchão no altar, Para dormir no altar, Se ela não faz o que ela tem que fazer, No dia a dia, Uma vez por semana, Dormir no altar, É sacrifício de todo, É sacrifício de todo, Então, Você pode fazer algumas coisas, Que dão notoriedade, Que, Talvez até para a sua consciência, Parecem boas, Mas se eu não estou fazendo, O que eu tenho que fazer, No meu dia a dia, Isso não vai cobrir aquilo, Se eu não cuido da minha família, Não, mas eu estou cuidando, De pessoas de fora da minha casa, Eu estou enxugando o gelo, Porque a minha primeira igreja, É a minha casa, Então eu tenho que cuidar da minha casa, Ser exemplar, E então, Fazer, Apoiando, Outras pessoas, Lares e ministérios, Quando você entende isso, Não é mais difícil, Você viver, E tomar decisões, Porque você, Não vai, É, Aceitar o engano, Mais na sua vida, De que uma coisa, Vai cobrir outra, Não, não vai, Não vai cobrir, Então, Eles, Deixaram, Fizeram, Concessões, Com a ideia, De que não, Eu vou, É, Só para trabalhos forçados, Eles vão fazer o trabalho, Que a gente não quer fazer, E não foi isso, Que Deus disse, Por fim, Você vê, A tribo de Dan, Sendo, Meio que aprisionada, Por eles, E eles, Já não podiam mais, Sair do lugar, Que eles estavam, Mas você vai vendo, Que virou um padrão, E a tribo tal, Deixou de expulsar, E a outra tribo, Também deixou, Então a outra também, Nem aquela outra deixou, Nem a outra deixou, Nem a outra deixou, Porque, Conduta permitida, É conduta ensinada, Então aí, Um faz, Infelizmente, Ao invés, De alguém vir, Quebrar aquele padrão, Dizer assim, Não, Não, Eu não vou fazer isso aqui não, Não foi isso que Deus disse, Infelizmente, Começa, Aquilo, Se torna, Um padrão, Foi o que se tornou, Leia, Capítulo 1, De juízes, Você vai ver que se tornou um padrão, Todo mundo foi na mesma linha, Um deixou de expulsar, O outro deixou, 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 Todo mundo foi deixando, Deixou um pouquinho, Sabe? Mataram muitos, Mas deixaram um pouquinho? Mataram muitos, Mas deixaram um pouquinho? Mataram muitos, Mas deixaram um pouquinho? Então eu resolvo, Parte do problema, Mas eu deixo, Uma ponta solta, Eu deixo um rabo pra trás, Eu deixo um restinho pra trás, Eu não lido com aquilo, Na sua totalidade, Eu não resolvo aquilo, Mais tarde, Aquilo tá voltando, Tem consequências, Aí você lê no capítulo 2, Só pergunta, Por que vocês não me obedeceram? Agora, Agora também, Vocês perderam a graça, Porque eu não vou dar graça pra vocês, Acabou, Agora, Eles vão voltar contra vocês, E, Os, Deuses deles, Vão se tornar uma armadilha pra vocês, Quer dizer, Vocês largaram, Uma armadilha, Pra vocês caírem nela, Vocês armaram a armadilha, Pra vocês mesmos, Foi isso que vocês fizeram, Quando vocês não me obedeceram, E aí fala, Torna a dizer, Que durante a vida de Josué, O povo buscou o Senhor, Mas aí levantou uma geração, Que não conhecia o Senhor, Essa parte, Já chegou a me fazer chorar, Cair de joelhos, E pedir a Deus, Como assim levanta uma geração, Que não conhece o Senhor? Pois é, Esse povo foi fazendo concessões, E certamente, Vem mais uma geração, Que não foi trabalhada, E aí levanta uma, Que não sabe nada do Senhor, Agora vamos lembrar, De todos os memoriais, Que o Senhor levantou, E disse, Quando seus filhos perguntarem, Por que que isso foi levantado? Você vai poder dizer, Que é porque o Senhor fez isso e isso, Como assim levanta uma geração, Que não sabe nada? Aí você vai lendo, Esse povo foi adorar os deuses, Da terra que o Senhor, Tinha, Entregado para eles, E aí a ira do Senhor, Se voltou contra Israel, Aí, A Bíblia fala, Que o Senhor permitiu, Que invasores saqueassem, E a Bíblia fala, Que toda vez, Toda vez, Está escrito assim, Toda vez, Que Israel saia para a batalha, A mão do Senhor estava contra Israel, Israel não conseguia resistir aos seus inimigos, E grande era a sua angústia, É um contraste no capítulo 2, Com o livro inteiro de Josué, Que é um livro de conquistas, As pontas soltas que foram deixadas, Os restinhos, As coisas mal feitas, As decisões, Que foram tomadas, A despeito, Das decisões, Que Deus mandou, Que eles tomassem, Agora as consequências chegam, E a Bíblia fala, Que toda vez, Ou seja, Botava o pé, Para sofrer derrota, Você já viu, Uma vida, Que tudo que faz, Tem derrota, Tudo que faz, Onde bota a mão, Tudo que faz, Dá errado, Israel, No capítulo 2 em diante, De Juízes, Você vê que no capítulo, No livro de Josué, Tudo que Israel faz, Dá certo, não é? Tudo que Israel faz, Botou o pé, Tem vitória, Lembra da passagem do capítulo 10, Que numa única campanha, Conquistou, Conquistou, Um território enorme, Numa única campanha, Josué, Venceu tantos inimigos, Tantos inimigos, Que conquistou, Muitos territórios, Derrotou, Derrotou, Muitos reis, Agora você vai, Para o capítulo 2, De Juízes, Toda vez, Que Israel ia, Saia para enfrentar, Seus inimigos, Tinha derrota, Só sofria derrotas, Derrotas e mais derrotas, Consequências, De não terem feito, Que o Senhor, Havia mandado, No tempo da oportunidade, Mas então vamos lembrar um pouquinho, Vamos para Juízes 13, 14, E vamos ver o tamanho do portal, Que estava aberto, Para conquistar a terra prometida, E o povo não quis entrar, Por incredulidade, Não quis, E aí, No próprio capítulo 14, Quando o Senhor disse, Que só Josué e Caleb iam entrar, Com, Com, Os que tinham nascido, No deserto, Até, 20 anos, A idade máxima, Para entrar na terra, Que ia ficar viva, Era só, Até 20 anos, De zero a 20 anos, Acima de 20 anos, É morrer tudo, Você vê aqui, A coisa ficou muito séria, Aí, Você vê no próprio capítulo 14, Ele diz, Não, agora nós vamos, Nós vamos, E Moisés fala, Ficou quieto, Com a arca do Senhor, No acampamento, E disse assim, Vocês não vão ter sucesso, Não, mas nós vamos do mesmo jeito, E começam a chorar, E aquela coisa, E vão, E viveram uma derrota terrível, Voltaram, E choraram, E ficaram vagando, Trinta e oito anos, Até todo aquele povo morrer, O Senhor, Desistiu de uma geração inteira, Porque essa geração, Só sabia, Fazer escolhas contrárias, A que ele havia determinado, Ele falava uma coisa, Mas o povo ia fazer outra, E reclamava, E chororou, Só falando de desistir, De recuar, De jogar tudo pro alto, Era um horror, Ora estava contra Deus, Ora contra Moisés e Arão, Era um horror, Então você vai vendo as consequências, Mas as pessoas, Elas pensam nas decisões, Mas elas não pensam nas consequências, E aí elas ficam, Apresentando, Os seus fracassos, Como se os fracassos, Tivessem acontecido do nada, Não, Mas olha isso, Olha isso aqui, Mas eu vou viver a vida inteira assim, Não, Mas olha isso aqui, Mas olha isso aqui, É como se, As coisas estivessem acontecendo, Sem ter um porquê, Não tem porquê, Na cabeça delas, Ou elas são dissimuladas, Ou elas, Estão muito cegas, E elas não querem acreditar, Por não quererem assumir a responsabilidade, Por suas decisões, Por suas escolhas, Aí elas vão e vão tomando decisões, Na inconsequência, Ou seja, Sem medir as consequências, Aí elas perguntam, O porquê dessa consequência, Ou seja, Por que que eu estou colhendo isso aqui? É porque foi o que você plantou, Aí a pessoa fala, Eu? Eu plantei isso aqui? Aí me faz lembrar o livro de Malaquias, Vai lá ler o livro de Malaquias, Você vai ver, O senhor está falando uma coisa, O povo fala o quê? Nós? Por quê? Onde? O que é isso? Não é assim que está lá no livro de Malaquias? O quê? Onde? Nós? Quando fizemos isso? Onde aconteceu? Não, não estou me entendendo! E Deus, Deixa eu refrescar a memória de vocês! Onde? Estamos te roubando! Vocês estão me roubando nos dízimos, Nas ofertas! Quando te abandonamos? Quando vocês, Vão levar o governador, As coisas que vocês estão trazendo para mim? Vocês trazem para mim ofertas, De animais cegos, Aleijados, Doentes, E até roubados! Vocês roubam o animal, E vêm cá oferecer para mim! Leio o livro de Malaquias! Aí o senhor fala assim, Vão oferecer para o governador, O que vocês estão oferecendo para mim, Para ver se ele aceita! Vai lá oferecer para ele! Aí vocês estão reclamando, Por quê? Aí ele, Tem essa passagem muito interessante, Quando ele, Ele fala, Vocês vêm aqui, Oferta, Eu não aceito as ofertas de vocês, Vocês choram! Vocês estribucham aqui, Vocês choram! E perguntam, Por quê? Eu respondo, Por quê? Vocês quebraram a aliança, Vocês abandonaram, A mulher da mocidade de vocês, Vocês quebraram a aliança, Aí vocês vão lá, E quebram a aliança, E perguntam, Por quê? Que eu não estou recebendo as ofertas de vocês, Aí vocês choram, Só que vocês não mudam! Vocês não mudam! Vocês não mudam! Então, Nós vamos, Também ver, Acho que Isaías 58, Quando o Senhor corrige o povo, Que o povo, Que o povo, Num dia eles iam, Jejuavam, Mas logo depois, Eles saiam até no soco, Está escrito assim, Eles se socavam, Literalmente, Não é força de expressão, Não! Eles lesavam as pessoas, Eles eram desonestos, Eles não eram sinceros, E o Senhor aponta, Todos os problemas, E mostra, Vocês estão, Vocês vêm aqui, Vocês até me cultuam, Vocês, Jejuam, Vocês sacrificam, Só que aí, Vocês vão, O resto da semana de vocês, Vocês vivem dessa maneira, É assim que vocês têm vivido, De uma maneira, Totalmente, Diferente, Daquela, Que vocês devem viver, Que eu estou ensinando, Aí vocês fazem concessões, E perguntam por quê? Que as coisas estão desse jeito, Vocês estão frustrados, Com os resultados, Mas, Porque vocês vão, Tomam decisões, Mas vocês não medem as consequências, Então, assim, Tem sido, A vida, De muitas pessoas, Então, o que eu disse, Antes de nós, Tomarmos decisões, Nós precisamos, Nós precisamos estudar, As consequências, Depois, Que você, Busca, Todas as informações, Você estuda, As consequências, E está tudo bem, Para você, Porque para cada decisão, Escolhas, Você vai ter, Um tipo de consequência, Que podem, Que podem, Ser muito boas, Alinhadas com Deus, Ou não, Aí, depois que você vê, Peraí, Na Bíblia, Quem fez isso, Recebeu o quê? Peraí, Na vida, Na história, Na minha família, Na minha família, Meus antepassados, Quais foram as escolhas, Que eles fizeram, E quais foram os resultados, Que eles tiveram? Se no final, Você disser assim, Não, tudo bem, É isso que eu quero, Fica fácil fazer escolhas, E você não vai ter, Do que reclamar, Porque você já sabe, Onde aquela escolha, Vai te levar, Mas o que acontece, É que as pessoas, Elas, Não, Acreditam, Você está pregando, Você está lendo, Para elas, Escrituras, Mas elas não acreditam, Existem, Pensamentos, Que vão tomando, Que tomam mentes e mentes, Porque o diabo é o mesmo, Então, Um deles, É, Não é bem assim, Outro comigo, Vai ser diferente, Ou seja, A pessoa não acredita, Ela não acredita, Que se ela, Que se ela, For inconsequente, Se ela tomar, Uma decisão, A despeito, Do que Deus falou, Ela vai ter, Consequências danosas, Ela não acredita, Porque tem muita gente, Que não acredita, No que está escrito, Ela lê, Ela até balança a cabeça, Mas, Não está lá dentro, Ela ainda, Acredita, Em mentiras, Ela acredita, Na, Na, Naquelas, Crenças, Ela tem, Fortalezas, Onde o diabo, Se esconde, E ela se engana, Ela abraça, O engano, Para a vida dela, Então, Ela vai, Ela faz a mesma coisa, Que não deu certo, Às vezes, Na própria vida dela, Na vida de pessoas, Estão ao redor dela, Com aquele pensamento, Que não, Agora vai dar certo, Agora vai ser diferente, Comigo vai ser diferente, Ou, Eu vou dar conta, Das consequências, Ah, depois eu vejo isso, Tem muito isso também, Ah, eu tenho que fazer, Depois eu vejo, No que isso vai dar, Você vê que a pessoa, Ela não, Ela não, Ela não está levando, A vida dela a sério, Porque se ela não leva, A Deus a sério, Ela vai levar a vida dela? Hum? Não, Quando uma pessoa, Não leva a palavra a sério, Ela não leva a Deus a sério, Esquece que ela vai levar, A vida dela a sério, Se ela não leva a Deus a sério, Ela não vai levar o altar a sério, Ela não leva a palavra a sério, Ela não leva a vida dela a sério, E aí ela vive, A base de, Ela, Ela é inconsequente, Então ela, Ela é precipitada, Ela toma decisões no impulso emocional, Ou ela segue o mesmo padrão, Que nunca, Nunca funcionou, Para ninguém, Nem para ela, Nem para ninguém da família dela, Nem na história, Na bíblia, Não funcionou para ninguém, Mas é o que ela, Está, Está seguindo, Com o engano, Né, Que até parte do que eu ia falar semana passada, Não se engane, Não se deixe enganar, Você pode se enganar, Jesus nos instrui, Não nos enganarmos, Né, A bíblia fala para você, Que de Deus não se zomba, O que nós plantarmos, Nós vamos escolher, É o que nós vamos escolher, Mas aí, Se eu não penso na semente, Consequentemente, Eu uso qualquer semente, O que? Palavras, Atitudes, Decisões, Escolhas, São sementes que vão germinar, Aí eu uso sementes, Eu estou falando bobagens, Eu estou tomando decisões estúpidas, Eu vou ter consequências, Uma vez que você descobre, Que pode conviver com as consequências, As decisões se tornam fáceis, Porque você não tem mais o que, Não tem o que questionar, Queridos, As consequências são mais importantes, Que as decisões, Antes de tomar uma decisão, Você precisa, Ser rigoroso, Estudar as consequências, Porque mais uma vez, Você viverá com as consequências, E não com a decisão, Que você tomou, Uma coisa importante, É a gente saber, Que se eu lidero, As decisões que eu tomo, Não vão afetar a sua minha vida, Mas tudo que estiver debaixo, Do meu guarda chuva, Então as decisões, Que os pais tomam, Não afetam só a vida deles, Afetam a vida dos filhos, Dos descendentes, As decisões que você toma, Vão afetar, Seus descendentes, Sua equipe, Seu ministério, O que estiver debaixo, Do guarda chuva, Da sua liderança, O que estiver debaixo, Da sua autoridade, Vai ser, Impactado, E assim ó, Quando você é sozinho, Você toma uma decisão, E você é o responsável, Porque vamos lembrar, Que quando, O Adão, Ele não deu o fruto, Para ninguém, Mas Deus lidou com ele, Porque Deus tinha falado com ele, Ele era o responsável, Então Deus sabe, Quem é o responsável, Com quem ele falou, Quem é o cabeça, Para quem ele deu algo, Mas Adão, É o tipo de gente, Que quer autoridade, Mas não quer responsabilidade, Então você pode ser um, Uma liderança, Como marido, Como pai, Ou está frente de algo, Que você, Ou mãe né, Que quer autoridade, Mas não quer responsabilidade, E liderar, É responsabilidade, Porque o que você fizer, Volta primeiro para você, E assim, Você vai arcar com aquilo, E aí se, O grupo abraça, Deus trata com você, E com o grupo, Se a nação abraça, Deus trata, Com todos, Sodoma e Gomorra, Aquilo deu, Aquilo deu, Começou em algum lugar, Até que todo mundo, Tinha abraçado, Aquele padrão, A Bíblia fala, Que do menor ao maior, Do mais jovem, Ao mais velho, E Deus então, Teve que tratar, Com todos eles, E teve que destruir, Ele tratou com todos, Então muitas vezes, A coisa está chegando, Perto da gente, Mas nós temos que tomar, Uma decisão, Leis estão sendo feitas, Mas nós precisamos, Tomar uma decisão, A coisa está crescendo, O espírito do tempo, O espírito do tempo, Está tomando, Mentes, Corações, Em toda parte, E o que é mais triste, Lideranças e igrejas, O espírito do tempo, O final dos tempos, Seria marcado, O final, Pelo, O modelo, Dos dias de, De Noé e de Ló, Quebra de aliança, Indiferença, E um nível de imoralidade, Absurdo, E aí, As pessoas vão, Se submetendo, Elas vão se submetendo, Elas vão aceitando, Elas vão convivendo, Elas costumam, Elas começam a se acostumar, Porque começam a conviver, Ouve muito, Vai no shopping, Vê um negócio, Vai para onde vai, Começa a conviver, E aquilo começa a se tornar normal, Nada pior, Do que o pecado, Se tornar normal, Na vida de uma pessoa, Ouvir algumas coisas, Ver, Já não te incomodar mais, Não te impactar mais, Não mexer mais com você, Não ferir mais seu coração, Porque agora, Está normal, Se acostumou, Não te causa desconforto mais, Até sua linguagem já, É, É uma linguagem de quem não está desconfortável, Desconfortável com aquilo, E a coisa vai indo, Então nós precisamos tomar, Decisões na nossa vida, Nós não podemos nos render, Ao espírito do tempo, Nós precisamos, Buscar, A sabedoria da tribo, De sacar, Que discernia os tempos, Tinha o dom da ciência, Dos tempos, Nós precisamos discernir, Os tempos, Nós não podemos viver, Uma vida, Indiferente a tudo, Nós precisamos, Marcar muito bem, O nosso território, Como Josué, Marcou, Eu e a minha casa, Serviremos ao Senhor, E nós precisamos, Ser firmes, Estarmos, Estarmos dispostos, As consequências, Dessas decisões, Porque por um lado, Então eu estou honrando a Deus, E eu terei, Boas consequências, Mas eu terei pressão do outro lado, Mas eu não posso me render, Eu preciso decidir, Que eu não vou me sentir confortável, Com aquilo que Deus abomina, Eu não vou, Nós precisamos tomar cuidado, Para não cometermos o erro, Que aquela geração cometeu, De não ensinar os filhos, Porque levantou uma geração, Que não sabia nada do Senhor, E foi levada pelos deuses, Porque foram deixando, Foram deixando, O que não era para deixar, E aquilo foi contaminando, Por dentro, Por dentro, E aquele povo, Não tinha estrutura, Para aguentar, O impacto, Das decisões, Dos antepassados, Porque eles não foram preparados, E agora então, O que os antepassados, Deixaram, Voltou contra eles, Virou armadilha, Os inimigos, Que antes eles achavam, Que tinham controle, Agora, Voltaram, Se voltaram contra eles, Porque o que você não lida, Vai lidar com você, O que você deixa, Vai voltar contra você, As concessões, Que você faz, Mais tarde, Vai estourar, E quando estoura, Algumas pessoas, Até perguntam, Não, mas eu não estou entendendo, Isso aqui, É, tem todo um processo, Ah, Judá não conseguiu, Ah, Benjamim deixou, Ah, Efraim também deixou, Ah, não sei quem também deixou, E aí? Tudo tem um começo, Eu deixo um negócio, E aquilo que eu deixo, Ele não está parado, Cananeu se multiplicava, Eles deixaram, Algo que estava crescendo, Voltando a crescer, Se multiplicando, E que mais tarde, Foram tomando, Força, E foram tendo poder, Sobre Israel, Inclusive para recuperar, Parte de terras, Que já tinham sido conquistadas, É igual uma passagem, Que fala nos dias de Jeú, Quando Jeú, Se dividiu, Jeú fez um trabalho, Impecável, Em destruir, Com tudo que era adoração, Toda adoração a Baal, E a família de Acabe, Mas manteve, Os pecados de Jeroboão, Ele permaneceu, A Bíblia fala, E naquele tempo, O território de Jael começou a ser reduzido, Jael começou a perder território, Por que? Por causa daquela profanação, Aquela divisão, Eu derrubo os altares, Destruo com o templo de Baal, Mas permaneço nos caminhos de Jeroboão, Que era tão terrível quanto, Então essa divisão, Essas concessões, Essas negligências, O estar confortável, Com coisas que, Para Deus, São abomináveis, Nós precisamos rever, Nós precisamos crer no que está escrito, Nós precisamos tomar decisões, Alinhadas com Deus, E essas decisões, Exigem, Que sejamos radicais, Os cortes, Que nós precisamos fazer, Eles precisam ser radicais, O que Jael não fez, Quando Jael não foi radical, No que Deus havia falado, Mais tarde, Seus descendentes, Estavam lá gemendo, Ora, Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço de Havé? Ele cresceu diante dele, Ele como um broto, Tenre, Como uma raiz, Saída de uma terra árida, E estéreo, Ele é, Ele não aparentava qualquer formosura, Ou majestade, Que pudesse atrair os seres humanos, Nada havia em seu aspecto físico, Pelo que pudéssemos ser cativados, Pelo contrário, Foi desprezado e rejeitado pelos homens, Viveu como homem de dores, Experienciou todo o sofrimento, Caminhou como alguém, De quem os seus semelhantes escondem o rosto, Foi menosprezado, E nós não demos a sua pessoa importância alguma, Da última vez que eu ainda trouxe essa palavra, Eu contei a experiência de eu estar com um guia, E ele, Eu perguntava sobre Jesus, Ele falava que não crê que Jesus é o Messias, E eu falei sobre Isaías 53, Porque ele, Apresentou o Messias que eles estavam esperando, E que Jesus não, Não tinha os requisitos, Para ser o Messias, Então ele não podia ser o Messias, Aí eu falei para ele, Você já leu Isaías 53? Que fala que ele foi rejeitado, Que ele foi homem de dores, Que ele não foi aceito, O profeta Isaías, Profetizou sobre isso, Bom, mas nossa conversa não foi a lugar nenhum, Porque ele não crê e ponto, É igual você ver Herodes, Chamando, Os mestres da lei, Para perguntar, Onde o Messias ia nascer? Eles deram, O lugar só faltou, Dizer o dia e a hora, Vai nascer em Belém, Assim assim, Aí eles estão diante de Jesus, Eles sabem dizer, O que está escrito, Onde o Messias ia nascer, Mas estão diante de Jesus, E não reconhecem o Senhor. Eles estudam, Conhecem a palavra, Esse guia, Conhece a palavra, Conhece o Velho Testamento muito bem, Mas não acredita, Então observe, Que uma pessoa, Ela pode estar lendo, Está diante dela, A verdade, Mas ela não acredita, Ela não acredita, A palavra não entra de forma revelada, Está tudo escrito aqui, Pelo contrário, Foi desprezado, Rejeitado pelos homens, Viveu como homem de dores, Experienciou todos os sofrimentos, Caminhou, Quer dizer, Viveu aqui, O tempo que ele viveu, Caminhou como alguém, De quem os seus semelhantes, Escondem o rosto, O profeta, Profetizou como seria, Mas não entra na cabeça, Então muitas vezes, A palavra, Ela está diante dos olhos, Está sendo pregada, Ensinada, Mas não entra de forma revelada, A pessoa já ouviu diversas vezes, Mas não acredita, Ela não acredita, Ela não acredita, O que você vai fazer se ela não acredita, Estamos pregando para ela, E ela continua, Agindo da mesma maneira, No dia a dia, Ela vai, E toma decisões, Com base, Nas crenças dela, No modelo, Que está dentro dela, No padrão, Do grupo, Da família, Mas não, Dentro do padrão bíblico, E no entanto, Suas dores, Eram as nossas, Próprias, Enfermidades, Que ele carregava, Em seu ser, Sobre o seu corpo, Levou todas as nossas doenças, Contudo, Nós o julgamos, Culpado e castigado, Por Deus, Pela mão de Deus, Ferido e torturado, Mas de fato, Ele foi, Transpassado, Por causa das nossas, Próprias, Culpas e transgressões, Foi esmagado, Por conta das nossas, Iniquidades, O castigo, Que nos propiciou, A paz, Caiu, Todos sobre ele, E mediante as suas feridas, Fomos, Curados, As pessoas, Leem, As pessoas, Ouvem, Os judeus, Estudam profundamente, E não conseguem ver, Porque, Muitos, Estão, Fechados, Para a verdade, Carregam, Crenças, Que estão, Enraizadas, Na cultura, Que eles, Receberam, E abraçaram, Para a vida, Estão, Presos, A uma mentalidade, Religiosa, Muitos, Passam, Por cima da verdade, Ou, Porque não querem mudar, O estilo de vida, Errado, Ou, Porque não acreditam, E no final, Porque não acreditam, Agora, Por causa de Jesus, Nós estamos assentados, Em lugares celestiais, Por causa de Jesus, O mundo espiritual, Nos conhece, Por causa de Jesus, Nós temos poder, E autoridade, Nós temos poder, Sobre o mal, Sobre enfermidades, Sobre as doenças, Por causa de Jesus, Porque Jesus, Jesus ressuscitou, Jesus veio a esta terra, Foi a cruz, Jesus ressuscitou, E muitos crentes, Infelizmente, O negam, Com suas atitudes, E comportamentos, Comportamentos incrédulos, Desprezam, Rejeitam a palavra, Em verdade, Todos nós, Tal como ovelhas perdidas, Andamos errantes, Cada ser humano, Tomou o seu próprio caminho, E a vé, Fez cair sobre ele, A iniquidade de todos nós, Hoje, Não é diferente, O que está registrado aqui, Muitos tem seguido, O seu próprio caminho, A despeito da palavra, Muitos tem seguido, O seu próprio caminho, A partir das suas próprias conveniências, Decide, A vida em cima, Do que sentem, Ou acham ser certo, Não com base na verdade, E cada dia que passa, Não vou cobrar a vida, De quem está morto, Nós, Vamos cobrar a vida, De quem se apresenta, Como vivo, Então nós vemos crente, Abraçando um pouco da cultura, Então vão aceitando coisas, Você pode ver, Que muita coisa, Que a Bíblia chama de pecado, Agora já está virando doença, A palavra de Deus, Nos manda nos alegrar, No Senhor, Encontrar, Que nós vamos encontrar, A alegria no Espírito, Lançar ansiedade nele, Não nos inquietar, Por nada, Buscar a Deus, Em primeiro lugar, Ou seja, Eu posso citar escrituras, Escrituras, Que nos ensinam, Como viver, Uma grande vida, Mas muitos, Já estão cedendo, Dia após dia, Para o que é natural, Estão tentando resolver, As suas questões, De forma natural, Da mesma forma, Que o mundo resolve, Aí depois perguntam, Por que elas não estão bem, Sem contar, Aquelas que dizem assim, Não, eu fui na igreja, Eu recebi uma oração, Ah, mas a minha vida, Não foi, Ah, porque, Ah, é difícil, Ah, é complicado, E por aí vai, Porque elas não querem, Tomar decisões, Elas vão, Por um caminho, Que elas acham, Que é mais fácil, Mas na verdade, É o caminho mais difícil, Elas vão pelo caminho natural, E que elas veem a maioria, E que, Muita gente, Já defende, Ou seja, Muita gente já rasgou Isaías 53, Que fala, Que fala, Que ele levou, Todas as nossas enfermidades, Que ele pagou, Um preço, Ele foi moído, Por nós, Agradou Deus, Moê-lo, Por causa de nós, Então, Muitos não acreditam, E vão vivendo uma vida, Dizendo que creem em Deus, Mas vivem a despeito, Do que ele falou, Tomam decisões, Fora daquilo que ele direcionou, E a tendência das pessoas, É seguir um padrão, Então elas vão pegando modelos, E elas vão, Abraçando, Como antigamente, Que se fazia muitas propagandas de cigarro, Por exemplo, As propagandas que eles faziam, Era para mostrar para as pessoas, Que as pessoas que fumavam, Por exemplo, as propagandas do Malboro, Que eram aqueles homens, Diferentes, Bonitos, Que estavam, Em busca daquelas imagens, Daqueles filmes lindos, Capturando cavalos selvagens, E aí, Terminava com o sujeito, Acendendo um cigarro, Quer dizer, Entrou no inconsciente das pessoas, Que fumar, Aquele cigarro, Faria com que elas, Pelo menos, Chegassem perto, Daquilo que elas estavam vendo, Um outro cigarro, Chamado Charme, As mulheres iam, E eles apresentavam mulheres, Elegantes, Charmosas, Fumando aquele cigarro, As mulheres foram, Nessa linha, Porque foi vendido, Porque, Não mudou, Eles vendiam, O intangível, Para chegar no tangível, Tem até um culto que eu fiz, Que chamo, acho que intangível, Que eu ainda dei o nome de algumas marcas, Como pedigree, Por exemplo, Que não, Vem de ração, Vem de um estilo de vida, Pode ver que eles fazem filmes, E que no final, Apresentam, A ração, Mas eles vão levar a pessoa, A se envolver, Numa história, Da adoção de um cãozinho, De recuperar um cãozinho, Da amizade de uma pessoa, Com um cãozinho, O cãozinho fazendo o bem, Ou a pessoa, Tem um filme, Um deles, Acho que a pessoa estava doente, Aí o pai traz um cãozinho, Ou seja, Aí para o final, Aparecia a ração, Porque isso em marketing, É o que funciona, Você não vende um produto, Você vende, Uma história, Um estilo de vida, Você vende o intangível, Para depois apresentar o tangível, Então no cigarro era assim, Eles vendiam, Um sonho para as pessoas, Qual o homem, Que não se via montado, Naqueles cavalos incríveis, Com aquele chapéu incrível, Aqueles homens lindos, Com a, É verdade, Né, Né, Aqueles homens, Na, Na, Com aquela paisagem incrível, Correndo atrás, E capturando aqueles cavalos, E aí no final, Acende um cigarro, Um mau boro, Ele já pensava Eu não tenho o cavalo, eu não tenho a beleza Eu não tenho o chapéu, mas eu tenho o malboro Quem sabe com o malboro eu chego lá Não é? No final das contas Foram, é, ficando doentes Envelhecendo Acontecendo uma tragédia Ou seja Ninguém contou as consequências Vendeu uma imagem Vendeu Para essas pessoas Daquela época que eu lembro Um sonho Né? Então As pessoas vão indo numa linha E cada tempo A gente percebe qual é o espírito Daquele tempo E as pessoas vão achando Aquilo Normal Então eles vão Vendendo E não contam as consequências Porque o tempo inteiro O que se vende É o intangível Para depois atingir O tangível É que muitas vezes Esse tangível É a maior desgraça Da vida da pessoa Vai ser uma desgraça A palavra está sendo pregada Ela está sendo ensinada Mas a cultura É muito forte E se você não fizer Da cultura Do reino Mais forte Abraçando Deixando entrar Você vai beber Do espírito do tempo Que é o que a gente vê Ele foi maltratado Humilhado Torturado Contudo Não abriu A sua boca Agiu Como um cordeiro Levado ao matadouro Como uma ovelha Que permanece Muda Na presença Dos seus Tosquiadores Ele não Expressou Nenhuma palavra Por intermédio De julgamento Tirando Ele foi preso E quem Pode falar Dos seus descendentes Pois ele Foi ceipado Da terra Dos viventes Por causa Dos erros Do meu povo Ele foi golpeado Deram-lhe Uma sepultura Com os ímpios E ficou Com o rico Na sua morte Aqui já fala De José de Arimateia Que ia enterrá-lo Embora Jamais Tivesse cometido Injustiça Nem como Houvesse Nem houvesse Qualquer engano Ou inverdade Em sua boca Contudo Foi do propósito De Javé Torturá-lo E fazê-lo Passar Por toda a dor E embora O Senhor O tenha feito Como oferta Pelo pecado Pelo pecado Da humanidade Ele verá Sua posteridade Prolongará Os seus dias Para sempre E a vontade E a vontade de Javé Prosperará Em suas mãos Em suas mãos Logo depois Do sofrimento Ele contemplará O resultado Da sua obra O empenho O empenho De sua alma E ficará satisfeito Mediante A sua sabedoria O meu servo O justo Justificará A muitos E tomará Sobre si mesmo As más obras Dos seres humanos Isso tudo foi profetizado Por este motivo Eu lhe darei Uma porção Generosa Entre os grandes E ele Dividirá Os despojos Entre as multidões Por quanto Ele derramou A sua própria vida Até a morte E foi contado Entre os criminosos Por quanto Ele levou Sobre si O pecado De muitos E pelos Transgressores Intercedeu Pai Perdoa-lhes Porque não sabem O que fazem Tudo isso Que foi profetizado Nós encontramos Nas escrituras Tudo isso E eu posso ler Ler Ele levou Sobre si Você vai ver No início Da noite Trouxeram-lhe Muitos Indemoniados E ele Com apenas Uma palavra Expulsou Os espíritos E curou Todos os que Estavam doentes Assim se cumpriu O que fora Dito Por intermédio Do profeta Isaías Ele tomou Sobre si As nossas Enfermidades E pessoalmente E pessoalmente Levou As nossas Doenças E quem Quiser ser O primeiro Deverá ser Escravo Como Filho Do homem Que não Veio para ser Servido Mas para Servir E dar a sua Vida Em resgate De muitos De muitos Deus Deus Se fez Deus fez Daquele Que não tinha Pecado Algum A oferta Por todos Os nossos Pecados Afim De que nele Nos tornássemos Justiça De Deus Aquele Que não Conheceu O pecado Fez Pecado Por nós Para que Nele Fossemos Feitos Justiça De Deus Ou seja O que eu estou lendo Agora É O que se cumpriu Através Do profeta Isaías Tudo o que está escrito Cristo nos redimiu Da maldição Da lei Se tornou Maldição Em nosso lugar Porque está escrito Maldito Todo aquele Que for pendurado No madeiro Porque já Sabéis A graça De nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Por amor De vós Se fez pobre Para que Pela sua Pobreza Enriquecêssemos Pois Vocês Conhecem A graça De nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Se fez pobre Por amor De vocês Para que Por meio De sua Pobreza Vocês Se tornassem Se tornassem Ricos E assim Eu posso Ler escrituras E escrituras Tudo o que Jesus Passou Foi para que Hoje Eu e você Vivamos uma vida Livre Livres Totalmente Livres Sem aprisionamento De pecado De pecado De doenças Nada Nos aprisionar Não é para aprisionar O estilo de vida Pecaminoso Nada Nada Porque lá Atrás Foi profetizado E o que Foi profetizado Está aí E tem se Cumprido na vida Daqueles que Acreditam Amado Desejo Que te vá Bem Em todas As coisas E que Tenha Saúde Assim Como Bem Vai A tua Alma Amado Oro Na expectativa De que Tenhas Boa Saúde Que Sejas Bem sucedido Em tudo O que Empreenderes Assim Como É Próspera A tua Alma E se Vocês São De Cristo São Descendência De Abraão E Herdeiros Segundo A promessa E são Escrituras E escrituras Que eu Não tenho Como Eu vou Lendo 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 Uma Atrás Da Outra Nós Estávamos Mortos Nas Nossas Transgressões E Pecados E por Causa De Jesus Por Causa De Jesus Por Causa De Jesus Eu Posso Ter Uma Vida Como Está Escrito Desejo Que Vaz Bem Em Tudo Por Causa De Jesus Eu Fui Justificada Por Causa De Jesus Eu Fui Abençoada Por Causa De Jesus Eu Posso Ter Uma Vida Abundante Próspera Por Causa De Jesus Eu Posso Viver Uma Vida Que Prospera Por Causa De Jesus Então Quando Eu Creio Na Verdade E Eu Me Agarro A Verdade Eu Sou Possuída Pela Cultura Do Reino Eu Estou De Baixo De Leis Superiores Tem Peso O Que a Palavra Está Falando Não Que Todo Mundo Está Falando Não Que os Meus Sentimentos Estão Dizendo Eu Sei O Que Está Escrito Eu Sei Da Verdade E Todos Eles Conheciam Todos Eles Conhecem Isaia 53 E No Entanto Rejeitaram O Senhor Então Isso É Para Mostrar Que Uma Pessoa Pode Ter Lido Saber De Cor E Não Ter Revelação Nenhuma E Está Vivendo Uma Vida Totalmente A Parte Daquilo Que Ela Sabe Até Repetir Porque Ela Está Cega A Perspectiva Dela É Totalmente Contrária A Da Palavra E É Por Isso Que Tem Tantas Pessoas Escravas Infelizes Porque Elas Estão Seguindo O Grupo Porque Elas Estão Absorvendo Bebendo Do Cálice Da Cultura Absorvendo O Espírito Do Tem E Passando Por Cima De Tudo Que Elas Estão Lendo Estão Ouvindo Estão Aprendendo Estão Vivendo Uma Vida Onde As Decisões São Tomadas Eu Sou Crente Tomo Decisões Mas Sempre Fazendo Concessões Eu Sempre Estou Deixando Uma Coisa Para Trás Eu Creio Mas Ou Seja No Final Não Crer Não Está Dentro Dela Coisa Nenhuma E se Não Tiver Dentro Da Gente É Muito Fácil Se O Negócio For Só Da Boca Para Fora É Muito Fácil Você Ser Levado Ou Ou seja É Fácil Tirar Porque Não Está Enraizado Não Está Lá Dentro Vamos Colocar Em pé Pega O Seu Propósito Porque Somos Obra Obra Mãos Do Mestre Obra De Arte Criada Em Cristo Jesus Renascida De Cima Transformada Espiritualmente Renovada Pronta Para Ser Usada Para Boas Obras Que Deus Preparou Para Nós De Antemão Tomando Caminhos Que Ele Colocou Para Que Nós Andássemos Nele Vivendo A Boa Vida Que Ele Predisse E Preparou Para Nós Que Escritura Não É Que Escritura Paulo Orou E ao que Nós Vamos Orar Agora Vamos Repetir Essa Oração De Paulo Oro Oro Ainda Para Que Os Olhos Do Vosso Coração Sejam Iluminados Para Que Saibais Qual É A Real Esperança Do Chamado Que Ele Vos Fez Quais São As Riquezas Da Glória Da Sua Herança Nos Santos E A Incomparável Grandeza Do Seu Poder Para Conosco Os Que Cremos Conforme A Atuação Da Sua Portentosa Força Aí Eu Termino Esse Mesmo Poder Que Agiu Em Cristo Ressuscitando Dos Mortos E Entronizando A Sua Direita Nas Regiões Celestiais Muito Acima De Toda Potestade Autoridade Poder E Domínio E De Todo Nome Que Possa Ser Pronunciado Não Somente Nesta Era Mas Na Mesma Da Mesma Forma Na Que Há De Vir Também Sujeitou Tudo Que Existe De Baixo De Seus Pés Olha E O Designou Cabeça Sobre Absolutamente Tudo Que Há E O Concedeu A Igreja Que É o Seu Corpo A Plenitude Daquele Que Satisfaz Tudo Quanto Existe Em Toda E Qualquer Circunstância Então Todo Poder Foi Concedido A Igreja Através de Jesus E Através De Jesus Tudo É Colocado De Baixo Dos Nossos Pés É Nos Dado Através De Jesus Autoridade Para Nós Vivemos Essa Vida Livre Curados Sarados Prosperando Em Tudo Abençoados Com Autoridade Não Sendo Levados Para lá E Para cá Mas Firmes No lugar Que nós Devemos Estar Hoje Peça Para o Espírito Santo Agora Para não Acontecer Com você Como Aconteceu Com Tantos Você Está Lendo Você Está Ouvindo Você Saber Igual Os Judeus Sabem Repetir Isaías 53 Mas Não Acredita Que Jesus Já Veio E Está Aí Para Voltar Ora Para Deus Iluminar Faça A oração De Paulo Para Iluminar O Seu Entendimento Para Que Possamos Tomar Decisões Baseadas Na Palavra Sem Fazer Concessões Porque Qualquer Decisão Fora De Deus Que Não Está Alinhada Com A Palavra Dele Ele Não Tem Compromisso Eu Preciso Alinhar As Minhas Decisões Com Senhor Eu Preciso Tomar Decisões Com Base Na Verdade Porque Deus Não É Responsável Pelas Decisões Que Eu Tomo Na Carne Aquilo Que Eu Deixo De Fora Porque Eu Não Acreditei No Que Foi Me Ensinado Eu Não Levei Com A Devida Seriedade O Que Está Sendo Ensinado As Profecias Estão Aí As Palavras Estão Sendo Apresentadas Nós Temos Acesso A Informação Mas Nós Não Podemos Ficar Só Com A Informação Nós Precisamos Da Revelação Para Nossa Vida Eu Quero Ver Senhor Oro Para Que Os Olhos nos dando discernimento, nos dando visão, nos dando clareza, tem misericórdia de nós Senhor, nos guarda, nos guarda Senhor, de uma visão turva, milpe, de não vermos o que está diante de nós, tão claro, mas por conta da nossa perspectiva errada, das crenças, de uma cultura errada, de fortalezas, estamos passando por cima, e muitas vezes tomando decisões, com base na carne, na cultura, quantos que o Senhor já tem ensinado, tem falado, não faça concessões, cuidado com as decisões, estude as consequências, Senhor, se lá atrás eu não tivesse crido, que verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as enfermidades, e tivesse tomado as decisões, com base em tudo que estavam falando, hoje as consequências seriam danosas, na minha casa, o Mu não seria a pessoa que ele é, Senhor, quantas pessoas que eu vi tomando decisões, com base na cultura, com base em suas crenças, com base no grupo, com base nas opiniões, e deixando a sua palavra de lado, e hoje, estão tendo consequências, Senhor, eu oro para que esse entendimento tome os corações, eu oro para que o Senhor dê discernimento, sabedoria, visão, que o temor esteja sobre cada coração, e que nenhuma pessoa aceite mais viver, de forma cega, sem revelação, sem entendimento, dominada por religiosidade, por emocionalismo, por sentimentalismo, por opiniões, intimidada pelo grupo, pela cultura, tem misericórdia da igreja, Senhor, tem misericórdia do teu povo, não deixe o nosso povo absorver o espírito do tempo, beber do cálice, da cultura, Senhor, ser intimidada, porque quando nós permitimos, a intimidação, nós entregamos o nosso poder, a nossa autoridade, e nós perdemos a força, e eu oro para que hoje, vidas sejam libertas, e restauradas para a glória do teu nome, Senhor, eu oro para que essa palavra tenha entrado, de tal maneira, que tudo esteja claro, claro, e que essa pessoa esteja lançando mão da autoridade dela, e rompendo agora, o Senhor quer, Senhor, esse rompimento, não podemos viver a margem, não podemos viver, Senhor, com medo, intimidados, não podemos, não podemos nos curvar o sistema, a cultura, não podemos, nós precisamos crer no que está escrito, e saber que a palavra é a verdade, o que está escrito, o que está escrito é a verdade, e se nós nos agarrarmos a verdade, a verdade nos liberta, nos levanta, nos leva além, Senhor, eu oro por entendimento, ilumino os olhos do coração, de cada pessoa, da clareza, da entendimento, da visão, Senhor, eu consagro cada propósito, eu apresento, ao Senhor agora, os projetos do teu povo, e eu oro, meu Deus, para que essa pessoa entenda, que ela, precisa cooperar, para a realização desses projetos, e que ela possa cooperar, com sabedoria, com temor, com responsabilidade, e que ela se levante, com poder e autoridade, agora, e ocupe o lugar dela, eu consagro, eu tomo posse, Senhor, eu tomo posse, da materialização, de todos esses projetos, eu tomo posse, de um povo forte, se levantando, um povo cheio, de autoridade, um povo que possui, a cura, que possui, o livramento, que possui autoridade, que possui, o seu lugar, um povo, que acredita, na sua palavra, e não se vende, e não se curva, e não se entrega, um povo, um povo que acredita, na verdade, que tem a perspectiva certa, a crença certa, mas não é levado, Senhor, pelo engano, deste mundo, eu oro por mudanças, aqui hoje, em nome de Jesus, eu oro por mudanças, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que saia daqui, desse trabalho, um povo consciente, e determinado, a viver com base, na sua palavra, consciente, da sua palavra, consciente, da sua presença, um povo, que pode perceber, o Senhor falando, e direcionando, que tem uma consciência, sensível, a sua voz, Espírito Santo, dá sensibilidade, a sua voz, a igreja, eu oro, por essa sensibilidade, eu oro, por uma igreja, sensível, a sua voz, quebrantada, diante do Senhor, uma igreja, curvada, diante do Senhor, temente ao Senhor, eu abençoo, o teu povo, eu abençoo, a igreja, e eu oro, para que nenhuma pessoa, saia da mesma maneira, no mesmo nível, mas que um temor, esteja tomando conta, dos corações, que hoje, ela esteja entendendo, coisas, que ela até hoje, não tinha entendido, vendo coisas, que ela ainda, não tinha visto, e que ela esteja, decidindo a vida dela, a partir da sua palavra, a partir desse culto, que ela não vai se curvar, ela não vai se vender, ela não vai aceitar, uma vida diferente, daquela, que o Senhor, determinou, para ela, o Senhor, levou todas as enfermidades, sejam elas, emocionais, físicas, espirituais, o Senhor levou, o Senhor levou, o Senhor nos deu, o poder e autoridade, para não nos curvarmos, as demandas, deste mundo, para jamais, nos curvarmos, a esse sistema, corrupto, mas, para permanecermos, firmes, inabaláveis, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toma a decisão, aqui hoje, que você vai ser, um levantador, de vidas, que você vai ser, um realizador, de sonhos, que a sua vida, vai ser, um instrumento, onde a luz, do Senhor, vai refletir, onde você estiver, tome essa decisão, aqui, em nome de Jesus, que você, não vai se curvar, que você, vai fazer, essa oração, continuamente, Senhor, se eu não estou vendo, algo, eu quero ver, se eu não estou entendendo, eu quero entender, eu quero viver, conforme a sua palavra, me ensina, eu quero viver, conforme a sua palavra, me ensina, eu creio, que Deus, quer derramar, uma graça maior, sobre, o seu povo, é um momento, em que nós, precisamos, de pessoas, bem posicionadas, um dia, o Senhor, disse para mim, há muitos anos, que Ele, estava derramando, sobre mim, uma graça maior, e que eu, seria uma levantadora, de vidas, e isso, foi tão surpreendente, para mim, eu acreditei, nisso, de todo o meu coração, mesmo, não fazendo, sentido, quando você, muitas vezes, não acredita em você, eu decidi acreditar em Deus, e quando eu acreditei, na palavra do Senhor, eu comecei, a fazer coisas, que só por milagre, poderiam acontecer, só por milagre, quantas vezes, pessoas, contaram, sonhos, parecidos, com esse, de que eu vinha, e com uma mão, eu levantava, a pessoa, de situações difíceis, com uma mão, eu levantava, a pessoa, e tirava, de situações difíceis, foram vários sonhos, eu quero, e o Senhor colocou, isso na terça-feira, Ele colocou isso no meu coração, e eu falei isso em reunião, que o Senhor quer fazer isso na igreja, hoje, talvez você, vive uma situação, que se você, continuar envolvido com ela, você vai sucumbir, mas se você decidir, acreditar na palavra, e tomar decisões, com base na palavra, acreditar, em tudo que Jesus, fez naquela cruz, e o poder, que Ele nos concedeu, através de Jesus, o que nós podemos fazer, sem Jesus, eu jamais poderia, nem eu me levantar, quanto mais levantar pessoas, mas eu creio, que se você hoje decidir, que você vai ter consciência de Deus, da palavra dEle, se você acreditar, no que Ele está falando, através desse culto, você vai se posicionar, diferente na sua vida, suas decisões, serão diferentes, e as consequências, serão incríveis, e não danosas, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, levante-se agora, se você tem isso, dentro de você, você diz não, eu decido, que eu vou ter consciência de Deus, que eu vou fazer minhas escolhas, com base na palavra, eu não vou deixar nada para trás, porque eu quero ser esse instrumento, nas mãos de Deus, eu quero ser um levantador de vidas, eu quero ter esse poder, na minha vida, de não só, ir além, todos os dias, mas levantar pessoas, que cruzarem o meu caminho, em nome de Jesus, eu não vou deixar nada para trás, eu não vou deixar fatura, para os meus descendentes, eu vou passar por essa terra, enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar as guerras certas, eu não vou deixar nada, para as próximas gerações, e eu vou levantar as pessoas, que cruzarem o meu caminho, em nome de Jesus, e para isso, você não pode mais aceitar, que o diabo, coloque em você, aquilo que ele quer colocar, as mentiras, os enganos, que você tem que aceitar, uma vida menor, uma situação familiar, que não muda, uma situação de saúde, que não muda, uma situação financeira, que não rompe, você não tem que aceitar, você tem que crer, na palavra, e se levantar, com poder agora, e dizer, eu estou me levantando, com força, com poder, eu tenho graça, eu tenho poder, para isso, e eu tomo posse da cura, eu tomo posse de libertações, eu tomo posse de abundância, eu tomo posse de sabedoria, na minha vida, para conduzir minha família, para conduzir meus negócios, eu tomo posse de saúde, doenças, não vão ter poder, sobre mim, síndromes, distúrbios, eu não aceito, nenhuma situação, disfuncional, eu não aceito, Senhor, eu não aceito, junto com a sua igreja, distúrbios, situações, disfuncionais, desequilíbrios, eu não aceito, eu repreendo isso, em nome de Jesus, seja lá o que for, que ainda escraviza essa vida, eu digo que ela está livre, livre de vícios, livre de doenças, livre da cegueira, livre da ingratulidade, livre de uma dureza de coração, livre do orgulho, livre de tudo que a escravizava, eu digo que ela está livre, e o Senhor a levanta com o poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, escuta, se você ainda sofre com algum vício, levanta sua mão, para que um obreiro ore por você, porque você não pode sair deste terceiro jejum, com esse domínio sobre você, se você tem algum distúrbio, você se mutila, você se machuca, você não pode mais aceitar isso, Deus quer fazer de você um levantador de vidas, uma levantadora de vidas, se você tem algum distúrbio, seja ele alimentar, seja ele, por conta de uma ansiedade, você se machuca, você se droga com medicamentos, tenha coragem de levantar sua mão para um obreiro orar por você, Deus quer libertar você, você não vai sair, você não vai sair da mesma maneira, a partir de hoje, você vai tomar posse dessa libertação, e nunca mais, esse distúrbio vai ter poder sobre você, esse vício vai ter poder sobre você, seja lá qual for o vício, que tem dominado você, você sabe daquilo que tem te escravizado, mas o Senhor está dizendo, eu quero fazer de você um levantador de vidas, uma levantadora de vidas, não aceita isso, tenha coragem, tenha humildade, quando tem um portal aberto, é Deus dizendo, eu quero te libertar hoje, vem Senhor, vem com poder, seja lá o que for, que tenha oprimido, escravizado, dominado, mente, corações, acorrentado, vidas, eu ordeno, saia, em nome de Jesus, todo domínio mental, demoníaco, toda cegueira, toda crença demoníaca, saia, em nome de Jesus, tudo que, que joga essa pessoa para baixo, rouba a vida dela, tem pedido, ela viver uma vida plena, eu ordeno, saia, em nome de Jesus, cubra ela com teu sangue Senhor, arranque essa cegueira, essa religiosidade, esses bloqueios, cura esses traumas, liberta, desses desequilíbrios, desses distúrbios, dessa loucura, liberta Senhor, liberta agora, tira ela desse lugar, e que ela se torne, uma levantadora de vidas, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, o Senhor a levanta, tira ela disso, para que o testemunho dela, impacte outras pessoas, para que a história dela, possa curar outras pessoas, porque nós somos curados, para levar a cura, libertos para levar a libertação, e eu oro hoje, para que um povo forte, seja levantado, curado, fortalecido, restaurado, completamente, limpo e transformado, cubra com teu sangue, cada um, vem Espírito Santo, com poder, e faça uma grande obra aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e antes de eu servir a ceia, eu quero motivar você, a fazer algo, nem que for uma vez, na vida, uma vez, você não precisa manter isso, chegou a hora, de você assumir a sua fé, e ter a coragem, de abrir a sua casa, chamar os seus parentes, os seus amigos, e contar o que Jesus tem feito por você, é falar uma palavra como essa, e dar oportunidade a essas pessoas, de chegarem até aqui, Deus tem colocado isso muito no meu coração, que nós precisamos resgatar vidas, nós precisamos ir com mais força, Deus quer usar você, para levantar vidas, do pó, antigamente, eu comecei assim, eu fazia cultos na minha casa, às vezes eu, com o que eu tinha, eu comprava alguns salgadinhos, algumas coisas, eu, e eu queria mostrar, para os meus vizinhos, para parentes, para conhecidos, que Jesus era a solução, eu via gente gemendo, do meu lado, e o maior culto que eu fiz, porque eu me lembro, que eu contratei, até umas cadeiras, e coloquei no jardim, da minha casa, eu consegui colocar, perto de umas cinquenta, pessoas, mais ou menos, consegui, que o meu pastor, na época fosse, e pregasse, para aquelas pessoas, que foi quando Deus, nos deu, a grande vitória, do braço do mu, e eu queria, testemunhar aquilo, e mostrar para as pessoas, o que Deus tinha feito, e até hoje, de vez em quando, meu irmão me conta, de alguém, que chega lá, e diz assim, bispo, sabe quando eu me converti? Quando eu fui, num culto, ainda na casa da bispo, ela não era, ela estava começando, lá na fé, eu me mudei, para tal lugar, eu estou congregando, eu estou lá, eu fui o outro, sempre, de vez em quando, eu ouço isso, ou de um pastor, de gente, que eu não lembro, de verdade, mas que diz, a primeira vez, que eu ouvi falar, de Jesus, foi no jardim, no sobradinho, lá, que a bispa, ela vai lembrar, de mim, às vezes, eu não lembro mesmo, mas eu até emociono, porque, toda vez que eu ouço, naquele momento, eu não conhecia, muito a palavra, mas eu tinha uma fome, de resgatar pessoas, como eu fui resgatada, você não precisa, manter isso, se você não quiser, uma vez que você, fizer, fizer, nosso pessoal, pode te instruir, como fazer, pode te ajudar, pode te dar, o material, que você precisa, se você desejar, nós podemos ceder, material para você, algumas pessoas, tem feito isso, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, tem gente que, quer fazer toda semana, tem gente que fez, uma vez, e pregou, para a família inteira, Jesus vai voltar, e nós não podemos, nos apresentar, de mãos vazias, talvez você nunca, fez um culto, na sua empresa, você nunca fez, um culto, na sua casa, e chamou, seus parentes, e seus vizinhos, eu sei, que isso vem, de Deus, e eu sei, que Deus, vai fazer, uma grande obra, através desse trabalho, eu sei, que Deus, está chamando, algumas pessoas, para dar, passos, mais ousados, e consequentemente, ele vai derramar, mais, em nome, de Jesus, sai daqui, com decisões tomadas, que você vai ser, um levantador, de vidas, vai resgatar, vai conduzi-las, ao Senhor, na época, eu conduzi, pessoas a Cristo, consequentemente, para a igreja, algumas, ficaram, algumas foram, algumas não foram, algumas foram, uma vez, outras voltaram, depois, outras foram, mas eu, plantei, uma semente, e que, de tempos, em tempos, eu ouço, falar, dessa semente, porque, Paulo, plantou, Apolo, regou, e Deus, deu o crescimento, planta, e nos dê, condições, de regar, e Deus, vai dar o crescimento, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, que eu veja, um povo forte, levantadores, de vidas, surgindo, dia após dia, para a glória, do teu nome, em nome de Jesus, o evangelho, de Jesus Cristo, é a boa notícia, Jesus, tomou o nosso lugar, pela punição, do pecado, para que pudéssemos, em seu lugar, de vida eterna, eu convido, eu convido você, agora, a se voltar, para o Senhor, em seu coração, e dizer, eu o recebo, como meu Senhor, e Salvador, eu entrego, tudo, nas suas mãos, eu deixo, todas as pazes, da minha vida, que não o honram, e passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo, e celebrá-lo, como meu Senhor, e Salvador, Jesus, é a porta, de salvação, é o caminho, a verdade, é a vida, ele é o pão, da vida, e ele te ama.